Olá, já estamos no ar com o governo agora. A segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começa a ser paga hoje. A repórter Márcia Fernandes tem as informações. A segunda parcela do auxílio emergencial vai ser paga primeiro para quem recebeu a primeira parcela do auxílio até o dia 30 de abril. Esse pagamento começa agora e continua durante todo o mês num calendário diluído, exatamente para evitar filas nas agências bancárias e também sobrecarga no sistema, tanto do aplicativo quanto do site. Lembrando que nesta segunda-feira recebem os beneficiários da Bolsa Família com NIS final 01. Desde o dia 9 de abril, quando começaram os pagamentos do auxílio emergencial, mais de 50 milhões de brasileiros foram beneficiados. Mais de R$ 35 bilhões foram creditados para essas pessoas. E um novo lote da primeira parcela do auxílio emergencial começa a ser pago ainda nesta semana. De Brasília, Márcia Fernandes para o governo agora. Identificar de que forma um novo coronavírus está se propagando pelo país e assim adotar novas medidas de enfrentamento. Esse é o objetivo de um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está financiando uma pesquisa para identificar de que forma o coronavírus está se espalhando pelo país. O trabalho, realizado em parceria com o Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas, vai analisar a evolução de casos da Covid-19. Cerca de 100 mil pessoas e 133 municípios de todas as regiões do país vão realizar o teste rápido para saber se já foram contaminadas. Os resultados da pesquisa vão permitir traçar o perfil do avanço da Covid-19 no Brasil. A pesquisa vai ajudar na elaboração de políticas públicas para combater o coronavírus. E também vai auxiliar estados e municípios na hora de decidir o fim do isolamento social. Do Rio de Janeiro, Maurício de Almeida para o governo agora. A campanha de vacinação contra a gripe segue na última etapa e mais um grupo começa a ser imunizado a partir de hoje. São professores das redes pública e privada e quem tem entre 55 e 59 anos de idade. 63 milhões de doses da vacina foram distribuídas aos estados. Ao todo, o Ministério da Saúde investiu mais de um bilhão de reais na campanha de vacinação. A meta é imunizar pelo menos 90% do público-alvo. Durante a pandemia, a vacina é ainda mais importante porque ajuda a evitar a gripe que pode ser confundida com a Covid-19. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.